Eu sou Flávio Serafini e quero uma mudança de verdade em Niterói. Quero transitar sem ficar parado, no continuismo disfarçado. Quero uma cidade que não desliza, ser a esperança que Niterói precisa. Quero olhar pro céu e ver o sol brilhar. Eu sou Flávio Serafini e quero mudança de verdade. 50 é a esperança pra transformar nossa cidade. Eu sou Flávio Serafini e quero mudança de verdade. 50 é a esperança pra transformar nossa cidade. Eu sou M.C. Leonardo e também tô fechado com Flávio Serafini, prefeito de Niterói. 50, amigo. Vem com a gente, parceiro. Junto com o povo, o professor e o bombeiro. Eu sou Flávio Serafini e quero mudança de verdade. 50 é a esperança pra transformar nossa cidade. Eu sou Flávio Serafini e quero mudança de verdade. 50 é a esperança pra transformar nossa cidade. Nossa cidade, insupecretada, socialismo e liberdade. Eu não vou no povo. Nossa cidade, insupecretada, socialismo e liberdade. Eu amo o povo, eu amo o povo Eu amo o povo, eu amo o povo Amanhã Será lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã Redobrada a força Pra cima Que não cessa A te vingar Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro bem vai brilhar Amanhã Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer Vontade Adimperar 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 Amanhã 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 Amanhã